Vamos lá, vou levar vocês aí na... A 300 metros, na rotatória, pegue a terceira saída. Terceira saída, terceira saída, como é que a gente conta as saídas na rotatória? Depende da quantidade de ruas que tem ligadas nessa rotatória. Se tiver quatro, a terceira saída vai ser a que está à tua esquerda. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês agora aqui. Vamos lá. Ó, eu estou aqui. Meu ponto de origem. Primeira saída é a primeira rua direita. Segunda saída vai ser... Essa aqui, ó. E terceira saída vai ser aquela onde está indo o caminhãozinho. Oi, pessoal. Aqui eu quero explicar uma coisa para vocês. Por que a primeira saída é a que está mais próximo do carro e aquela que está debaixo do semáforo não é a segunda saída? Porque é contramão. Não dá para considerar uma saída. Saída é por onde o teu carro pode entrar. Não vai poder entrar na contramão. Por isso que não conta como segunda saída. Entenderam? Saia da rotatória. E ela vai sempre te avisar antes. Saia da rotatória. Toda a vida ela vai te avisar. Então, não tem erro. Se você ficar na dúvida. Ah, essa rua aqui é a outra ali. Se aproximou. E ela não disse saia da rotatória. Não é aquela. É a próxima.